Pré-temporada foi sendo uma pré-temporada muito boa, com bastante tempo para a gente fazer com bastante calma. Os jogadores que permaneceram, é bom que conhecem o clube, e aí os novos vão se encaixando. A gente teve uma mudança na comissão, então é claro que o trabalho é novo para todos, mas assim, está muito satisfatório, é muito boa, e a gente espera poder colher bons frutos durante a temporada. Em relação à Copa Gramado, qual é a importância, na sua opinião, do Santandré já no início do ano, disputar uma competição desse nível de qualidade na pré-temporada? Na realidade, a Copa Gramado, ela é o final da pré-temporada, né, que está às vésperas de iniciar a liga. Então, é claro que o nível é muito alto, e a gente vai tentar o melhor possível, mas eu acredito que o mais importante é enfrentar equipes que vão jogar a liga de nível muito alto, para poder, o nosso objetivo realmente, ver a liga estrear muito bem, para que a gente possa fazer uma boa primeira fase. E aí E aí Tchau, tchau.